Estudar o vinho é estudar muita coisa. Estudar história, estudar geografia, estudar postos locais, estudar gastronomia. Bem-vindos, senhores. Um prazer quase sexual ter você aqui. Exagerou, mas muito obrigado. Me sinto esse nick. Vamos ao community. Vamos comer os clássicos do vinho. Coisa com o Vitellotonato. E depois vamos ao Dianyolotti Plin, que é o nosso. E a gente vai treinar com o Brasato Barolo. Com o Barolo, de verdade. Muito bom. O que nós vamos beber hoje, Dordi? Temos Barbera, Barbaresco e Barolo. Do produtor maçolino, claro. Porque sempre nos clássicos a gente tem que ir num grande produtor, sem dúvida nenhuma. Bom, então posso começar? Tá. Rapaz, tá bonito isso, hein? Tá lindo. Mas esse aqui eu fiz, com amor e carinho, eu fiz exatamente a receita de lá. Ficou interessante com o Barbera. Cara, deixa eu te perguntar por que você se casou e foi pro Pibond. Por que você escolheu o Pibond? Porque a comida é animal. Esse é o negócio, cara. É impressionante. E o vinho? Não, o vinho também. É o meu vinho favorito. Pará. Antes de a gente mandar você pra cozinha pra você preparar o próximo prato, a gente pode passar pro nosso próximo vinho. Vamos agora de Barbaresco, maçolino, 2019. Agora, Bernardo, você conhece o Pibond, já esteve lá. Como que a gente traduz o Pibond para o brasileiro? Como que é isso pra você, no dia a dia da Zahil, traduzir e explicar e trazer o Pibond para o consumidor brasileiro? Cara, acho que a primeira coisa sobre o Pibond, o nome diz, né? Aos pés dos montes. Aqui a gente tem nebula. Barbaresco, como Barolo, é pura nebula. Que é a uva que se tornou a uva mais importante do Pibond. Onde você vê as montanhas constantemente, mas não só. Muito acidentadas, é muito íngreme tudo, é muito cheio de curvas. Muito bem. O que que mais o nome é? Vamos pôr o meu Aeolot Plim. Aeolot Plim. Então vamos ler. A harmonização disso daqui como Barbaresco, foi espetacular. Isso eu acho que é a mágica do Barbaresco. Além de que o sabor, a textura, o perfume que te transporta é o Pibond, de fato. Mas é o avião que é ao mesmo tempo poderoso e delicado. Justamente. É obviamente muito poderoso. É o lutador dançando balé. Ele tem potência, mas tem uma delicadeza e uma elegância. Então eu vou explicar o que temos aqui. O que temos? Temos um brasato ao barolo. Ao barolo. Feito com barolo. Real. E uma polentinha. E na taça temos barolo. Além de ser um prato muito clássico na harmonização do barolo, esse dedinho a mais de sal, esse milímetro a mais de sal, foi o ponto central aqui para a harmonização. Rafa, esse barolo é maçolino porque é a família maçolino que faz o hino. O nome da família maçolino é o nome que a gente encontra no rótulo. Então tem escrito barolo e maçolino. É uma combinação de vinhedos de diferentes lugares ao redor de barolo. Mas especialmente em Serra Lunga. É uma das cidades pertinho de barolo onde está a família maçolino. Eles foram os primeiros a falar que a gente quer fazer bem feito e ter essa ideia da micro região. E a gente quer fazer esse pedacinho aqui e vender esse pedacinho aqui. Eu sempre uso a analogia de que se você pensar o Piemonte é São Paulo, barolo é a moca. Bavinho é a moca. Se é coisa boa tem que ser a moca. O vinhedo X, o vinho da Rionda, é o quarteirão onde eu moro. E a parcela do produtor X é o prédio X. Porque é isso, você vai... Você parte do geral e vai chegando no específico para você ter aquela característica específica daquele lugar. Olha, eu acho que a gente fez uma viagem fenomenal pela etapa. A gente viu três grandes regiões até aqui. Sim. Produtores que combinam o passado com o presente e quem sabe um toque de futuro. Com certeza. Comida boa. Agora que a gente possa sair daqui e inspirar a gente a fazer esse tipo de percurso, vai. Comer, beber, conversar sobre. Algumas pessoas conversar menos. E tirar a Itália dos livros, dos mapas, da novela das oito. E trazer para a nossa mesa, para as nossas taças, que é o que a gente teve aqui. E que venham mais taças de vinhos italianos. E mais mesas como essa. Saúde. Saúde. O senhor sabe que quem está assistindo isso daqui nunca vai acreditar que você usou o barulho de verdade para fazer o brazado. Eu vou postar depois, só mostrar que foi verdade. É importante, é importante. Tchau. Tchau. Cruze TV. Cruze, Cruze, Cruze. Tchau.